Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais de 20 pessoas foram presas em Boa Vista, Manaus e Florianópolis, na operação Ponte Aérea, desencadeada pela Polícia Federal de Roraima e o Ministério Público. Os presos atuavam no tráfico de drogas e roubo de carros de luxo. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, segundo a Polícia Federal, os investigados que são de classes alta e média vendiam a maconha do tipo skunk em raves e em boates para jovens com alto poder aquisitivo. Eles também pagavam uma pequena quantia em dinheiro para outras pessoas chamadas de mulas. Elas transportavam essa droga correndo o risco de serem presas. Os suspeitos adquiriam a maconha aqui em Manaus e vendiam primeiro em Boa Vista e, posteriormente, nas regiões sul e sudeste do país. Nessas duas regiões, eles também adquiriam carros de luxo e produtos de crimes para serem revendidos aqui na região norte. Só em um ano de investigação, no aeroporto de Boa Vista, foram apreendidos 145 quilos da maconha do tipo skunk e 15 pessoas foram presas. Além desses 15 presos no aeroporto de Boa Vista, outras 6 pessoas também foram presas na Operação Ponte Aérea. Com elas, a polícia apreendeu uma pistola, drogas, carros de luxo e valores em reais e em dólares. Eu volto com você no estúdio. Mais 12 municípios das calhas do Purus e Juruá entraram em estado de atenção por causa do risco de cheia. O alerta foi emitido hoje pela Defesa Civil por causa da grande quantidade de chuvas e o aumento do nível dos rios. Segundo o CIPAM, as chuvas devem permanecer acima da média nas próximas duas semanas nas duas regiões. Agora já são 18 cidades do Amazonas em estado de atenção. O início da tarde de hoje foi marcado por pânico para os moradores do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Houve troca de tiros pelas ruas do bairro, que resultou na morte de um homem. O tiroteio começou por volta de uma da tarde desta quarta-feira. De acordo com testemunhas, um homem ainda não identificado dirigia este carro em alta velocidade pelas ruas do Alvorada e era perseguido por motoqueiros. O homem abandonou o veículo na rua 11, em frente a esta escola, que no momento do tiroteio recebia os alunos. Foi aí que ele, armado, saiu do veículo e trocou tiros com outro homem, que se dizia policial. Ele estava nesse carro aqui, aí ele desceu ali, aí parece que esse carro é roubado, né? Aí ele atirou no policial, aí saiu correndo, aí o policial atrás dele tinha um monte de criança aqui. Foi o maior apavoroso, as crianças aqui. Eles trocaram tiros por várias ruas aqui do bairro. A vítima em fuga subiu na casa das pessoas, quebrando telhados, tentando se esconder. Foi aí que ele chegou nesta casa, mas não resistiu. De repente, começou um barulho em cima da minha casa. Eu achei que eram gatos, né, que ficam em cima da minha casa. Aí começou a quebrar tudo, então saí correndo pra fora, daí escutei um monte de tiro. Eu vi uns três, uns três tiros. Então, logo então, eu vi um policial em perseguição, em cima da minha casa. E quebrou tudo, quebrou tudo, o telhado tá tudo quebrado. Equipes do SAMU ainda foram ao local tentar reanimar o homem que morreu ao ser atingido com pelo menos três tiros. Um na cabeça e dois nos ombros. Ele tinha tatuagens pelo corpo e aparentava ter entre 20 a 25 anos. Ainda não se sabe se o carro em que ele estava tinha restrição de roubo. No veículo, há marcas de tiro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E a Secretaria de Educação do Amazonas firmou mais uma parceria com o Consulado do Japão. Dessa vez, para melhorar a estrutura da Escola Estadual Almirante Ernesto de Melo Batista, no Distrito Industrial, na Zona Leste da capital. Uma cerimônia oficializou a doação de 82 mil dólares, pouco mais de 260 mil reais. Dinheiro que vem do Japão e vai ser investido para construir um refeitório e a cozinha nessa escola estadual, na Vila Buriti, no Distrito Industrial. O governo do Japão, através dessa doação, ele vai ampliar a nossa escola. A nossa escola foi construída em 1996, então não foge aos padrões de hoje. Nós não temos refeitório e através dessa doação o refeitório será construído. A gestão da escola é compartilhada. Marinha e Secretaria de Educação dividem as responsabilidades por aqui. E agora o Consulado do Japão vai contribuir para melhorar a estrutura escolar. Através dessa doação, queremos fortalecer ainda mais a nossa amistade. A Secretaria de Educação vai abrir licitação para contratar as empresas que vão fazer o serviço. O dinheiro já está garantido. A Secretaria tem estruturas, sim, para atender todas as demandas possíveis, certo? Em relação à construção. A parceria institucional vem para somar. Essa é a segunda parceria que a Secretaria de Educação do Estado faz com o Consulado do Japão, em Manaus. Todo ano é a mesma coisa IPTU e IPVA. É difícil escapar desses impostos. Mas já que tem que pagar, é bom aproveitar, principalmente, a fase dos descontos. E os prazos para pagar mais barato estão terminando. Newton comprou um carro com dois anos de IPVA atrasado. Parcelou a dívida e agora precisa quitar o débito para rodar com o veículo. Eu dividi ele cinco vezes. Agora eu paguei um e ficou mais quatro. Isso dos dois últimos anos? Dos dois últimos anos que foi feito. Agora ainda tem para frente? Ainda tem para frente ainda. Ainda tem em 2018 para poder regularizar. E você, já pagou o IPVA? Quem tem carro com a placa final 1, precisa ficar atento? O prazo para pagar com 5% de desconto vai até o dia 28 de fevereiro. Se preferir, pode quitar em março. Mas valor integral, sem desconto. Quem perder o prazo, pode ver um simples IPVA virar uma dor de cabeça daquelas. A partir do dia 1º de abril, ela já incorre em multa de 0,33% ao dia de atraso e mais o juro de 1% ao mês. Tem um outro detalhe. 90 dias depois do vencimento, o débito vai para a dívida ativa do município. Para quem tem veículo com placa final 2 em diante, é possível pagar o imposto com antecedência e ganhar 10% de desconto. Vale ressaltar que o bom condutor pode economizar ainda mais. Se você não teve multa nos últimos 3 anos, pode ter mais 20% de desconto. Para isso, vai precisar de uma declaração dos órgãos de trânsito e procurar a CFAES. Nós entregamos um formulário para ele. Esse formulário tem o campo próprio para preenchimento dos dados do interessado e anexar os documentos de declaração dos órgãos estaduais, DETRAN, Municipal, Manaus Trans e Polícia Aldoviária Federal, constatando que ele, nos últimos 3 exercícios, não teve multa referente ao seu veículo. No ano passado, o Estado arrecadou mais de 304 milhões de reais com IPVA. Já agora, em 2018, o montante arrecadado chegou a 40 milhões. Além do IPVA, tem um outro imposto que os brasileiros precisam arcar todos os anos. É o Imposto Predial Territorial Urbano. O IPTU paga a Prefeitura por meio da Secretaria de Finanças do Município, a CEMEF. E já que tem que pagar, por que não também conseguir aquele desconto? Pois é, o IPTU também pode ser pago mais barato, com 10% de desconto até o dia 15 de março. Bruno já se programou para pagar com antecedência. Justamente para ter esses 10% de desconto que estão dando para quem paga. Eu comumente pago em dia minhas contas e também quero regularizar antecipadamente. O IPTU pode também ser parcelado em até 10 vezes, mas o valor é sem qualquer desconto. Por isso, quem puder pagar logo agora vai economizar e ainda se livrar de uma dívida. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.